Eu sou Mayra Cordeiro. Primeiramente, a mão em leque, como mostrei a vocês, é importante para poder fazer o lift facial, que é uma drenagem, é o estímulo dos pontos chineses, é o processo para poder despertar o organismo, ativar o metabolismo, ativar os pontos bioenergéticos e melhorar a função vital desse corpo físico e também melhorar a estética. Então, esses pontos eu utilizo desde o processo estético para trabalhar paralisia facial, para poder cuidar das partes de expressão, para liberar edema. Então, pode ser usado desde o bebezinho, nós podemos ativá-lo, até uma pessoa de idade que precisa fazer essa recomposição sistêmica, funcional. E no nosso dia a dia, nada melhor do que a gente poder cuidar. Aqui no Japão e no Oriente, eles aplicam todos os dias de uma forma de lift, levantar, melhorar as expressões, mais relaxamento e isso nos traz um papel em branco para que nós possamos, cada vez mais, trocar e renovar as nossas expressões. Então, a mão em leque, então convido vocês a fazer esse movimento primeiro para relaxar suas mãos. Eu trabalho bastante com mãos dentro da acupuntura da medicina chinesa, então nós precisamos sempre trabalhar os leques. Relaxa a tua mão, isso também auxilia bastante na circulação, no relaxamento. Respira, respira e você vai fazendo do centro para a periferia. Então, pressiona e traz, pressiona e traz, pressiona e traz, pressiona e traz, pressiona e pressiona. Nos olhos também, imagine você passando aquela maquiagem, elevando, pressiona a têmpora. Trabalhando a mente, trabalhando os pontos mentais. Esse ponto aí, o rabo do peixe, às vezes fica tenso, então é excelente para poder relaxar. E... Espero que tenham gostado. Apliquem sempre de manhã, ao despertar ou à noite, para relaxar. A gente indica todos os dias, quanto mais, melhor. Naqueles momentos que estiverem tensos, você sentir que o seu corpo, o seu rosto estão bem tensos, você faz essa massagem para abrir, para relaxar, para renovar. Estímulos, pensamentos positivos, uma atividade pessoal, né? Um cartão de visita profissional. Relaxa a face, melhora a musculatura, melhora a circulação, nos tornando mais leves, mais jovens e mais espertos para a nossa conexão pessoal. Sejam muito bem-vindos, acompanhem a nossa jornada oriental. Eu sou Mara Cordeiro, muita gratidão.